A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com o prêmio vou recomeçar Não tenho certeza Se vou aprender com você Mas você venceu É só comemorar Joguei os dados e você sorriu pra mim Com os números eu sempre fui ruim Você sabia disso, sabia que ia vencer E eu não tenho sorte também Minhas cartas na mesa Espero que veja Que eu nunca soube jogar E como prêmio eu vou recomeçar Não tenho certeza Se vou aprender com você Mas você venceu É só comemorar Meus cartas na mesa Espero que veja Que eu nunca soube jogar Você venceu É só comemorar E eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza É só comemorar Ou já quis olhar